E aí gente do Youtube, grupo do Facebook, Instagram, Whatsapp, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, quem está falando aqui é o professor Josimar. De antemão já quero agradecer a todos os inscritos no nosso canal, muito obrigado. E a vocês novos que estão chegando inscritos, também muito obrigado. Nós temos aí mais de 500 vídeo-aulas, então dá uma procurada aí que com certeza você vai encontrar algo que lhe interessa. E aí eu venho aqui também gente, para avisar vocês que fechamos uma parceria com o professor Alex, do Arte Safira, onde vamos trazer várias aulas com ele para que possamos trazer mais conteúdo com mais frequência para vocês. E essa junção de parceria só vai enriquecer mais o nosso conhecimento. Já aproveite, se inscreva no canal dele, Arte Safira, procure aí no Youtube Arte Safira, se inscreva no canal dele, adicione o sininho para você receber os novos conteúdos. Eu vou deixar o link aqui do canal dele, do professor Alex Arte Safira, para você se inscrever, tá bom? E já aproveita gente, mete o dedo aí nessa bagaça aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, dá o like, para que o nosso canal tenha um crescimento mais rápido com vocês se inscrevendo. E vocês que estão assistindo o nosso conteúdo e não é inscrita, se inscreve! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Arte Safira. Meu nome é Alex Aguiar e hoje eu vou ensinar a vocês um lírio lítio. Tá ok? Um lírio muito simples e sem frisador. Tá? O miolo dele, no caso aqui, é uma forma nova. Esse método aqui eu nunca tinha ensinado, tá ok? É bem simples. Porém, se vocês quiserem usar os outros métodos que eu utilizo nos lírios frisados, fique à vontade. Basta clicar nos vídeos aí, tá ok? Que tem os outros tipos de lírios. E dá do mesmo jeito. O molde, como sempre, vai estar lá no meu blog, tá ok? Arte Safira, artesafira.blogspot.com.br É bem simples, é só ir lá e clicar em moldes que vai aparecer lá certinho. Tá ok? A cor do EVA é uma cor diferente, tá? Mas vocês podem fazer em qualquer cor. Pode ser EVA vermelho, branco, azul, qualquer cor, tá ok? E pintar também de qualquer cor. A tinta que eu vou utilizar aqui é o azul inverno, tá? E o verde olivo, pra pintar as folhas. Cada... Cada lírio que vocês fizerem, vocês vão utilizar seis dessas, tá ok? Vou utilizar três dessas aqui. Tá? Porque vocês vão fazer... Deixar ele redondinho assim. E... Quatro desses daqui. Que vai ficar assim, né? É só colar. Tá ok? Essa sécula que eu inventei. Então, se vocês quiserem colocar mais pontas ou outro tipo, fiquem à vontade. Eu só fiz uma... Meia estrela torta aqui. Tá? E um pedaço de ponta de EVA verde. Que depois eu mostro pra vocês. Aqui não tem segredo nenhum, tá ok, meninos? Vou deixar aqui, ó. Tentar... Coloquei um pouquinho de tinta. E vou pintar em sentido de um V. Tá ok? Ah. Aqui é bem fraquinho. E se caso vocês, meninos, quiserem colocar pinguinhos, né? Que é aquelas pinguinhos de outra cor que vocês podem enfeitar os seus lírios. Masta vocês pegarem até o próprio arame, sabe? O arame dezoito que vocês utilizem. Só pegar, mergulhar na tinta vermelha, em qualquer outra cor e fazer vários pinguinhos. Tá? Não tem segredo, né? Essa flor aqui... É bacana vocês fizerem. Só que... Eu pensei que ia ser bem mais rápido pra fazer esse lírio. Aí tomou todo o meu tempo. Fazendo também rosas, que eu tenho encomenda. Aí acabei ficando duas semanas, praticamente, pra fazer nove desses lírios. Mas não se assustem, não. Não é que é difícil, viu, meninos? É que eu que tô sem tempo mesmo. Trabalho aí ao mesmo tempo. Tem encomenda, daí ao mesmo tempo tem que dar aula. Daí fica complicado. Tá ok, ó? A fone é bem simples. Não tem segredo nenhum. É só pintar com verde olivo ou verde pântula. Ou qualquer outro tipo de verde que vocês tiverem aí. Tá ok? Vou pintar as bordes aqui. Agora vamos esquentar aqui, ó. Na casa, a sanduicheira. Vocês podem usar chapinha, chela de passar roupa, soprador térmico, qualquer coisa que esquente o EVA. Tá ok? Enquanto tá esquentando ali, vamos pegar aqui, ó. Um pedacinho de verde, junto com o roxo. Tá ok? Aqui é um triângulo. Mas também vocês escolhem, tá? Qual cor vocês quiserem. Colou na pontinha, só isso. Nada demais, ó. Vai ficar assim, tá? Terminou de pintar, vamos pegar aqui, ó. Passar a cola. E colar. Deixa eu cortar aqui um pedaço, que ficou muito grande. Só colar aqui, ó. Na parte de baixo. Tá? Cola 100%. Não deixa essa pontinha aqui, não. Tá? Colou. Tá ok? Vamos abrir aqui o sanduicheiro. Essa peça que eu utilizo só pra não fechar, tá? Completamente. Faço isso pra parte de cima não encostar diretamente no EVA. Tá ok? Vou jogar aqui o... A estrela. Que é bem simples. É só esquentar. Vamos pegar também, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó. Vamos deixar só ela esquentando. Tá ok? Não tem segredo nenhum. Olha a estrela aqui, ó. É só vocês apanharem com o polegar aqui dentro dela, pra ela ficar tipo uma conchinha assim, ó. Tá ok, ó. Simples. Essa aqui é mais simples. Você vai pegar a ponta, ó. E vai girando ela, ó. Até o término. Um gol aqui, ó. Só pra prender, ó. Só isso. Lembrando que com isso aqui vocês vão fazer três. Tá ok? O roxo colou. Essa parte aqui vocês vão colocar aqui no grill. Só pra esquentar um pouquinho. Pra quê? Pra ela ficar um pouco torta. E como é sem arame, é importante que ela fique um pouco torta, depois se covar no miolo. Vamos encurvar só um pouquinho. Lá vamos colocar a folha. E colocar aqui a pétala. As duas é o mesmo método, tá ok? Pra frisar. Vocês vão frisar com os dedos, tá? Bem simples. Ninguém não se esqueça dos... Os dois grupos de artesanatos, tá ok? Um é flores de EVA e outro é artesanato. Outro é arte safira, flores e bonecas de EVA. Tá ok? Lá vocês podem postar qualquer tipo de artesanato. Lá no Facebook. Tá ok? É só adicionar aí. Vocês vão pegar aqui, ó. E com o dedo, ó. Vocês vão girando, ó. Um pertinho do outro. Tá vendo? Vai ficar essas dobrinhas aqui. Só que tem que ser rápido. Senão esfria o outro lado. Então vocês só tem que esquentar aqui de novo, ó. E fazer. É como se vocês fossem rasgar a folha. Olha, ó. Tá ok? Vai ficar assim, ó. Aí se vocês quiserem fazer isso, ó. Depois que dobrar. Esquentou um pouquinho. E, ó. E curvou ela. Tá ok? Aí é como vocês. Se vocês vão fazer uma curva maior, outra menor. O verde é a mesma coisa. Vocês só vão... E virando ela. Cuidado pra não rasgar. Como é folha, cada um pode ser de um jeito. Tá ok? Os grupos lá no Facebook. Vocês podem postar qualquer tipo de coisa. Tá ok? Sendo artesanato. Pode vender também. Tá? É só ir lá. Se caso você não saiba o link, é só clicar aí e mostrar mais. Que tem todas as minhas redes sociais. E também os grupos de artesanato. Principalmente o link da Flores Criativa. Tá ok? E os canais que eu recomendo que vocês adicione aí. Tá ok? Agora, meninas. Vamos pegar aqui, ó. Os três que eu falei pra vocês. Vocês vão dar um pinguinho de cola aqui, ó. Abaixo. Só colar um de frente com o outro. Tá ok? E o terceiro aqui, ó. Do lado. Mas lembrando. Colem aqui, ó. Na parte de baixo. Não é pra colar a ponta, tá? Essas partes aqui tem que ficar livre. Pra que ficar livre? Que vocês, no caso aqui, eu não vou pintar. Mas dependendo da cor de viagem que vocês fizerem esse miolo. Fizer o branco, principalmente. Dá pra vocês virem com o pincel, ó. Botar um pouco, bem de leve um vermelho aqui. E um amarelo por cima, ó. Vai ficar bacana, tá ok? Vai ficar um miolo show de bola. Feito isso, vocês vão pegar aqui o arame. Tá? Fazer o menor curvinho que vocês conseguirem aí. Tá? O arame é aquele mesmo e sempre, o 18. Tá ok? Vou abrir aqui a parte de baixo aqui, ó. E vou colar. Esse arame no meio deles. Tá ok? Feito isso. Agora vem os rostos aqui que eu falei pra vocês. Vocês vão passar a cola aqui bem na pontinha dele, ó. E colar em formato de cruz, se vocês quiserem. Um de frente com o outro. Também é opcional, tá ok, meninos? Na cor. Lembre-se disso. Na cor aqui que eu coloquei verde, vocês podem colocar qualquer cor. O roxo, vocês podem colocar qualquer cor. Pode fazer tudo de branco, depois ir pintando com pincel. É tudo do jeito que vocês escolherem. Tá ok? Feito isso, agora vamos colar as folhinhas aqui, ó. As pétalas. Tá ok? É só a parte de baixo. Vocês vão tacar aqui, ó. Um pouco de cola. Sem segredo nenhum. É só colar aqui. Vocês vão pegar aqui a parte de baixo, ó. Passou cola aqui. A segunda pétala, vocês colam entre a primeira, tá? E um pouco aqui no miolo. Bem pouquinho mesmo. Por que isso? Porque vocês vão colocar seis pétalas. Se vocês ficarem colando só no miolo, não vai caber nada de pétala. E pronto, meninas lá. Simples. Tá ok? Vocês vão pegar aqui, ó. Vocês vão pegar depois aqui, ó. É só atravessar. Isso aqui é só pra não deixar aparecendo mesmo a parte de baixo. Tá ok? Colar as pontas, ó. Colar as pontas igual eu. Eu vou colar aqui no lírio. E o mais importante, hein, meninos. Isso aqui foi um pedido aí. Que no último vídeo eu pedi. Se tiverem alguma flor. E tem alguns aí que pediu a rosa mexicana. Mas infelizmente eu não tenho a peça ainda. Tá ok? Espero logo tê-la. Mas essa aqui pediram pra mim. Agradeço muito. Tá ok? Por estarem contribuindo aí. Me ajudando a achar novas flores. Pra me ensinar aqui no canal. Que assim todas ganhamos. Tá ok? Que assim. Fechou. Colocou a fita floral. Feito isso. Ó, o lírio. Tá ok? Agora vamos montar o arranjo com ele. A montagem do vaso é muito simples. Tá ok, meninos. Vamos pegar aqui um vasinho. Tá ok? Peguei aqui a argila. Coloquei plástico aqui só pra não sujar minhas mãos. Vou colocar aqui embaixo. Apertar aqui, ó. Certo? Como o vaso é um pouco grande. Vou pegar o jornal. Vou colocar em volta. Tá ok? Pra prender bem a argila. É muito importante que vocês prendam bem a argila. E quanto maior o vaso, melhor pra vocês também colocar no IVA. O jornal. O jornal. Porque assim vocês economizam tanto no musgo, na terra, tá? Ou até mesmo nas cascas, que é o que eu utilizo. E o mais importante é que ele fica firminho. Ó. Tá ok? Vamos colocar aqui agora. Vamos pegar o cabinho, tá? Esse cabinho aqui eu já ensinei em várias vídeo-aulas. Então, quem tiver curiosidade de aprender, dê uma olhada aí no canal, tá ok? Tem mais de 200 vídeos, então... Tem dois deles que é específico pra esse cabinho. Tá aqui, meninos, o tanto delírio que eu fiz. Dá até um buquê, vamos ver se dá. A cor do IVA é bem diferente. Vai ser que legal também é um buquê, ó. Tá ali. Legalzinho. Vou deixar aqui embaixo. As folhas, vocês façam a quantidade que vocês quiserem, tá ok? No caso aqui, eu fiz 15 folhas. Vocês podem colar diretamente na flor. Aqui, ó. Vocês... Como é sem arame, vocês vão pegar aqui, ó. Passar tinta... É, cola no meio, tá? Passar aqui na borda aqui, ó. E apertar. Toquei pra uma ponte, a gente vai colar na outra. Tinta... 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 Vamos pegar a primeira que tem a folha, vamos pegar aqui a fita floral e apertar bem, olha o detalhe, deixei um pouco de arame aqui, não sei se dá para vocês enxergar aqui, que depois dá para virar a flor, para o lado que eu quiser. E outro detalhe, todas as folhas, folha ou lírio que vocês colocarem, no mínimo sempre deem duas voltas, não se esqueçam disso, é muito importante. O arranjo vocês podem fazer em 360 ou 100% de frente, tá ok? Aí é com cada uma de vocês, que eu vou fazer de todo lado, porque fiz muitos lírios. E aí 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 � folha em cada cidade, então vocês vêm gastar aqui R$2,50 com uma folha verde e R$2,50 com uma folha da cor que vocês quiserem para fazer o lírio, tá? O mesmo verde que eu usei para fazer isso aqui, eu fiz o miolo, tá? Então só aqui, junto com o vaso, a fita floral e a argila, isso daí vocês só vão ter lucro com grande quantidade de vendas, tá? Porque se for cobrar a parte, vocês não ganham quase nada mesmo, mas no total de gasto aqui eu acho que não dá nem R$10,00, fiquem com Deus meninos, até a próxima videoaula e fiquem na paz.